A prática de hoje tem o intuito de ser completa, num formato enxuto. Vamos lá? A gente começa encontrando uma posição que seja confortável para ser mantida para as pernas. Coluna alinhada, vai fechar um pouquinho os olhos, mantendo as mãos apoiadas nos joelhos ou nas coxas. Fazendo respirações profundas e lentas. Vai entrando em contato com o seu corpo, percebe o apoio do corpo no chão. Tenta prolongar o tempo do inspirar e respirar. Tornando mais perceptível a movimentação e expansão do seu tronco como um todo a cada ciclo respiratório. Dentro do possível, mantém essa conexão com o corpo e com a respiração ao longo da nossa prática de hoje. Abrir os olhos. Vai trazer os braços aqui na lateral, vai respirar. Eleva, entrelaça a dedo das mãos, palmas das mãos lá para cima. Sustenta um pouquinho, peito aberto. Respirações amplas, profundas. Soltando o ar, desce braços pela lateral. A gente vai encontrar as mãos lá atrás, nas costas. Se desce, rende os cotovelos. Procura afastar um pouquinho os seus braços do seu tronco. Inspirando, solta. Braços aqui à frente. A gente vai recolher para ficar em quatro apuros. Vai afastar bem os dedos das mãos. Procura deixar a joelha abaixo do seu quadril. Inspira, olhar acima. Lísquios para perto. Soltando o ar, arredondas, colsando. Leva o queixo no peito. Vai fazendo o movimento no seu ritmo respiratório. Toda vez que inspira, olhar acima. Rísquios para o teto, soltando o ar arredondas. A gente vai se movimentando. Sempre a postura da vaca e do gato. Despertando o corpo para o movimento. Movimentando a coluna. Inspirando, a gente vai neutralizar. Vai elevar a pontinha do pé lá atrás do chão. Vai receber acompanhado essa prática hoje. Vai elevar o quadril. Para entrar no cachorro olhando para baixo. Procura manter um pouquinho de flexão no joelho de início. Só para ir sentindo o corpo. Depois a gente movimenta um pouquinho calcanhares. Eleva de um lado e do outro. Vai sentindo a movimentação das suas pernas. O alongamento posterior das coxas. Depois, interrompendo o movimento, a gente vai apoiar os pés no chão. Não tem problema se você não conseguir levar calcanhares no chão. Quando você fizer esse movimento de extensão do joelho. Se você perceber que o seu tronco avança. É melhor manter um pouquinho de flexão nos joelhos. E priorizar a extensão das costas. Respira. Numa próxima inspiração. A gente vai levá-lo para a direita ou lá na frente. Entre as mãos. Olhar a frente. Sustenta aqui um pouquinho o tronco baixo. Procura manter o joelho acima da linha do seu tornozelo. Respirações profundas. Perna esquerda estendida. Solta o ar. Retorna à abanuca. Inspirando, a gente leva de novo o pé direito à frente. A gente leva entre as mãos. Dessa vez, joelho esquerdo no chão. Do urso do pé esquerdo no chão. Olhar à frente. Sustenta um pouquinho. Numa próxima inspiração. A gente vai elevar os braços. Põe a energia até a ponta dos dedos. Respirações amplas. Solta o ar. Braços descem pela lateral. E a gente vai inspirar. Eleva. Olhar acima. Solta o ar. Desce o tronco suavemente à frente. Faz dentro das suas possibilidades. Inspira. Olhar acima. Leve extensão de coluna. Sem que isso incomode a sua lombar. Solta o ar. Lá na frente. Última vez. Inspira. E solta o ar. Apoiando a mão no chão. A gente retorna. A atua. Próxima inspiração. Pé esquerdo à frente. Entre as mãos. Joelho preto no chão. Doce do pé no chão. Olhar à frente. Acomoda. Próxima vez que inspirar. Aí sim. Eleva os braços. Com a energia até a ponta dos dedos. Sustenta um pouquinho aqui. Ótimo. Soltando o ar. Braços vão descer lá atrás. Inspira. Eleva o olhar acima. Solta o ar. Tronco vai lá na frente. Inspira. E solta o ar. Braços à frente. Última vez. Inspira. Olhar lá para cima. Leve. Estelação de coluna. Solta o ar. E retorna. Apoia a mão. A doa. Acomoda o corpo. Sente a respiração. Próxima vez que for inspirada. Dessa vez pé direito na parte externa da mão direita. Esquerda. Na parte externa da mão esquerda. Pontinha do pé para fora. Desce o quadril. Olhar a frente. Eu tento colocar os cotovelos na parte interna dos joelhos. E sustentar aqui. Em laça. Se for muito intenso. Difícil de manter. A gente pode usar os bloquinhos. Como se fosse um banquinho. Para você acomodar o quadril. Lembrando que você pode usar uma pilha de livros. Tá? Ou até manter com elevação dos seus calcanhares. Olhar a frente. Deixa pesar o quadril. Dentro do possível. Não arredonda as costas. Tanto crescer a coluna. Respirações profundas e lentas. Mantém só mais um pouquinho. Ótimo. Braços aqui à frente. A gente vai inclinar o tom para a esquerda. Mão no chão. Soltando o ar. Braço direito. Sobe. Olhar o ar para cima. Respirações longas. Inspirar. Retorna para o centro. Soltando o ar para a direita. Braço lá em cima. E mantém. Inspirando. Retorna. 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 A gente vai levar as mãos no chão. Pode ser só a pontinha do dedo. E eu vou subir o quadril. Vou deixar um pouco o meu tronco solto. Se der o esteno joelho. Se for muito intenso. Posso manter a flexão. Segura nos cotovelos. Mantém um pouquinho. Respirações bem conscientes. Vai acompanhando a expansão e retração do seu tronco. Vai acompanhando a expansão e retração do seu tronco. A cada respiração. Ótimo. Inspirar. Mãos aqui à frente. Olhar à frente. Pode flexionar o joelho se precisar para apoiar a mão no chão. A gente vai fazer um movimento agora elevando e descendo o quadril. Então, eu vou inspirar. Olho à frente. Peito aberto. Solto o ar. Relevo o quadril. Desce o tronco. Inspira. Olhar à frente. Solto o ar. Desce o quadril. A gente vai fazer uma última vez. Inspira. E solto o ar. Relevo o quadril. Vai voltar agora a pontinha dos pés à frente. Pés paralelos entre si. Mão um pouquinho acima do joelho. Inspira. Eleva o tronco desenrolando a coluna. A gente vai unir os pés. Vai levar mão esquerda na cintura. Olhar à frente. Sente o pé esquerdo bem firme no chão. E a gente vai elevar o joelho direito bem alto. Procura abrir o seu peito. Cotovelos lá para trás. Respirações. Bem conscientes. Isso sempre ajuda a estabelecer presença. Especialmente na hora de equilíbrio. Mantenha o seu olhar fixo no ponto à frente. Se estiver estável, a gente vai tentar soltar o ar. Joelho para a direita. E se você sentir que dá, face para a esquerda. Vai sustentar. Respira. Próximo em inspiração. Volta à frente. Soltando o ar. Libera. Se ficou tenso. Solta um pouquinho as pernas. Movimenta. De novo, a gente agora mantém os pés unidos. Agora a mão direita na cintura. Vai concentrar. Olhar lá no ponto à frente. Sente o pé direito bem firme no chão. Eleva o joelho esquerdo. Aproxima o tronco. Cotovelos lá para trás. Respirações profundas e lentas. Mantém o sol mais um pouquinho. Próximo desse solta o ar. Joelho para a esquerda. Se você sentir que dá, vai projetar o olhar para a direita. De novo, procura projetar o olhar no ponto e mantém ele. Sustenta. Numa próxima em inspiração, olhar frente. Volta. Joelho à frente. Solta o ar. Libera. Movimenta as pernas. A gente vai agora unir os pés. Inspirando. Eu levo braços. Olhar lá para cima. Solta o ar. Desce. Se precisar, flexiona o joelho. Aproxima o tronco da coxa. Inspira. Olhar a frente. Solta o ar. Caminha lá atrás. Chaturanga. Flexiona o cotovelos. Face à frente. Inspira. Dorso do pé no chão. Abre o peito. Urto da luta. Expira. Adulta. Sente o corpo e a respiração. Percebe as sensações no corpo. As partes que foram mais exigidas. Solta o ar. Joelho no chão. Urso do pé no chão. Mãos vão lá para frente. Eu mantenho aqui o quadril acima do joelho. Avanço com as minhas mãos. E a gente vai tentar levar ou o queixo. Se você não tiver nenhum problema cervical. Ou a testa no chão. Qualquer desconforto. Apoie a testa. Respira. Inspirando. Eleve um pouquinho. Caminha com as mãos para trás. A gente vai cruzar aqui as canelas. Apoie a mão. Para sentar. Vai projetar as pernas aqui à frente. Pernas unidas. Estendidas. Pontinha do pé para você. E a gente vai apoiar a mão onde alcançar. Pode ser perna ou pé. Tenta crescer a coluna. Olhar à frente. Inspira. Solta o ar. Desce o tronco. Ótimo. Tanásse. Na postura da pinça. Eu tento ir me acomodando. Mesmo que eu não desça muito. Segura lá. E eu tento puxar. Como se eu tivesse crescer o meu tronco. Para frente. E não por vai descer a minha cabeça. Tá? Mesmo que desça menos. Não tem problema nenhum. Respira. Próxima. Inspiração. Olhar à frente. Soltando o ar. Libera as músculas. Pé ou da perna. A gente vai levar as costas no chão. E vai fazer a inversão sobre os ombros. Ela é contraindicada para quem tem pressão alta. Problemas cervicais. Glaucoma. Ou problemas cardíacos. E se for o seu caso. Faça essa postura aqui. Certo? Quando a sarvangassa. Com pés paralelos entre si. Vai inspirar. Subir. Entrelaça a dedo das mãos. Estende. O cotovelo se der. E depois ombros lá para trás. E vai manter aqui. Tá? Quem puder fazer a inversão sobre os ombros. Pode dar um impulso. Se você precisar. Você pode partir daqui. Para dar um impulso. E elevar. Tá bom? Se der. Faça o controle. Inspira bem a força. Eleva. Caminha com as mãos lá atrás das costas. Dentro do possível. Tenta encontrar um alinhamento mais perpendicular do seu tronco e das pernas. Em relação ao chão. Não tem problema. Se você precisar ficar com o quadrinho um pouco mais baixo. Tá? Sem problema nenhum. Respeita o corpo. Respirações com os sementes. E devagar. A gente vai desfazer. Independente da postura que você esteja. Se tiver na postura alternativa. É só desentraçar a dedo das mãos e voltar a costas no chão. Quem tiver aqui comigo. Pernas vão lá para trás. Posso sustentar o meu quadril aqui na descida. Ou levar braços no chão. E volta desenrolando a coluna. Evita só bater as costas no chão. Apoiando a lombar. A gente flexiona os joelhos. Abraça. Movimenta para os lados. Ótimo. E devagar. Pés no chão. Braços aqui para as laterais. Vai inspirar nessa posição. Soltando o ar. Pernas caem para a direita. Face para a esquerda. Inspira. Centraliza. Expira. Inverte. Pernas para a esquerda. Face para a direita. Pernas caem para a direita. Vem inspirando. Retorna. Se você tiver qualquer problema na cervical, eu peço que você já abraça um pouquinho o joelho e balanço um pouquinho até a gente fazer o relaxamento. Se você não tiver nenhum problema, a gente vai fazer Matsyasana. Pernas unidas, pernas unidas, estendidas. Flexão plantada. A ponta do pé é igual a da bailarina. Empurra. Pante braços no chão. Abre o peito. Volta apoiando o corpo da cabeça no chão. Respirações profundas. Sente a garganta aberta. Peito aberto. E devagar. Retorna. Acomoda as costas. De novo, abraça os joelhos, movimenta para as laterais. E a gente vai se acomodar para fazer o relaxamento. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Eu vou levantar um pouquinho. Braços para a lateral. Numa aqui em cima. Numa posição intermediária. Palmas das mãos voltadas para cima. Escorrer as pernas. Permita que elas se afastem naturalmente. Sobe um pouquinho o peito e acomoda melhor as escápulas. Respirações conscientes. Perceba como fica mais fácil. Como é natural soltar as emoções. À medida que você solta o ar. É como se o corpo se dissolvesse no sol. Espalhasse no chão. Vai liberando as tensões. Relaxando os músculos do corpo todo. É como se o corpo fosse ficando cada vez mais pesado. Mais a sensação de leveza. Mais a sensação de leveza. Relaxa especialmente a face. Distensiona lábios. Bochechas. Marinas. Peça. Relaxa as pálpebras. Vai distensionando os maxilares. Percebe os dentes sempre abertos. Língua relaxada. Sempre que solta o ar. Solta as tensões. Os desconfortos. E tudo aquilo que pressiona. Que incomoda no peito. Vai expirando e liberando. É como se o relaxamento fosse capaz de desfazer os nossos nós internos. Criando mais espaço. Conforto. É como se o relaxamento fosse uma viagem de retorno para o seu estado natural de paz. Tranquilidade. De clareza. Perceba as sensações geradas pela prática de hoje no seu corpo físico. Perceba também o nível mental. E sem pressa. Vai se preparando para retornar no relaxamento. Movimentando suavemente os pés e as mãos. Vai movimentando as pernas e os braços. Sem pressa. Se sente de vontade, despreguiça. Ou abraça os joelhos. A gente vai virando o corpo para muitas laterais. Para se sentar. Vai acomodar de novo aqui as pernas. Numa posição que seja tranquila. Para ser mantida só por alguns instantes. Para a gente fechar a nossa prática. A gente une as mãos em frente ao peito. Fechando os olhos. Sente o contato das palmas das mãos. Coloca significado no gesto. Percebe como uma saudação entre nós. E uma forma de agradecimento. Por essa oportunidade de praticarmos juntos hoje. Abrindo os olhos. Obrigada por me acompanhar na prática. De hoje me conta como é que foi a experiência. Como é que você se sentiu. Veja o seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like. É importante para apoiar o meu trabalho e o canal. E se ainda não for inscrita ou inscrito, se inscreve. E ativa o sininho de notificações. Para que você saiba. Sempre que um novo vídeo for ao ar. De qualquer forma. Estou aqui. Segundas e quintas às sete da manhã. Com uma nova prática para você. Essa é uma sugestão de playlists de outras práticas. Para a gente continuar praticando yoga juntos. Até.